Salve galera, tudo beleza? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje está sendo feito em parceria com a D20 Loja, exatamente, a nossa parceira, né? Aqui na descrição do vídeo tem o link da D20 Loja, tá? E você usando o cupom Foguete05 você ganha 5% de desconto. A D20 Loja é uma das lojas com muita coisa, cara, muita coisa, eles tem muito lá, muito. E aqui no site da MyPicards você encontra a D20 Loja, lembrando que aqui dá para você filtrar por edição, por edição, por raridade, né? Tipo, ah, eu quero fechar meu pau por aqui, vamos ver o que eles têm de comum, eles têm muita carta, muita carta, tá? E não se esqueça que usando o nosso cupom Foguete05 você ainda ganha 5% de desconto nas suas compras, beleza? Então, não deixe de aproveitar e entrar em contato lá com a D20 Loja que você será muitíssimo bem atendido, ok? Vambora para a nossa gameplay de hoje. É, bora lá contra o nosso amigo Raul, só vamos dar aqui um bom jogo, irmão. Ah, eu vou equipar essa mão aqui, a base de mana aqui, falta comprar o resto. A gente está na Play. Temos o Tron fechado. Temos o Tron fechado agora, tá ligado? Temos o Tron fechado agora, eu vou fazer o prazo. Vamos fazer, não. Passar. Achei que a gente pode fazer uma mal silêncio Ah não, deck, não me zoa não Podia ser 2LT? Podia Mas eu acho que tem 13, só 13 Toquei 2 terrenos dele no topo Vamos bater Se a gente comprar outro LD seria legal Eu não ia reclamar não Aí deck Eu não iria reclamar não Agora só comprar um pirata e um dinossauro Mentira, deu certo Olha que draw, você é louco Tem draw melhor, mas não existe não Nossa senhora Um, dois, três, quatro, cinco Bater um aqui Nossa esse jogo tá bonito hein Eu sou até mais feliz agora 13, 13 tá bom viu Nias Só quero quatro Fazer uma rifa Cascatear Arborelfa Fazer mais um bicho Ele tá de furbofog né Furbofog sem terrenos 18 Se ele não comprar floresta vai complicar pro lado dele Não comprou nada Ahn Cortar um front aqui Fazer assim A gente compra um card Assim a gente compra outro card E aqui ele concede E aqui ele concede A gente bate com tudo Antes aqui ele faça floresta foque Ai Que deck lindo gente Fala sério Se não é um deck lindo esse Fala sério se esse deck não é lindo É todos discrets Não sei o que ele possa estar usando É que eu não tenho side né Tirar os discrets ali Pra pôr nada Ninguém de vida Destrói encantamento Vou colocar esses dois aqui Mas Dá uma olhada no zap Eita que coisa linda hein mano Ahn Eu acho que eu tenho esse Esse aí que tá no estilo de laranja e vermelho Aí sabe Acho que o meu é desse Que eu tenho Olha o que você me fez fazer Bagunçou tudo? Ai que bagunça Que bagunça O que faz essa moto? O que faz essa moto? Se eu tomar um will de fire Eu estou a mingo né Se eu tomar um will de fire eu estou a mingo né Coloca esse terreno aí no topo O manso Já milou quatro Nossa, vou fazer a relíquia Vou exilar essa carta Não, mas vai dar no mesmo né Vou gerar três Não, mas vai dar no mesmo né O vermelho Ah cara Esse aqui no topo Ele vai comprar a mesma carta três turnos seguido Agora tem o bicho dele Tem o terreno indestrutível né Esse aí no topo É o que nós estamos pedindo Cara Tem essa raiva que a pessoa não está Cê é louco Compramos mal né Compramos terreno Ok Ok Brainstorming Vamos exilando esse Brainstorming aí Então Uma carta boa Eu não posso reclamar agora As carta para... Nossa Que delicinha Vamos bater seis aqui Uhum Aí temos um blockzinho né Começamos a incomodar Duas manas canhonadas não Quatro manas Fez um Behold Tá bom É instantâneo Ele fez um próprio turno Então a gente vai destruir esse terreno A gente vai exilar esse Behold Vamos bater oito Vamos exilar aí Vou passar Vou fazer aqui Vou fazer aqui Esse já foi pro G2 Esse já... Vamos pro G3 né Vai ser que cor que eu quero Vou pegar uma azul Vamos bater Oito Mano, a partir do próximo turno É fogs E fogs E fogs Né Tirar aqui Essa ilha Vamos fora todo aqui Comecei lá Na ilha já Tá Estamos bem Estamos bem A gente conseguiu atrasar muito o game dele Isso foi muito da hora Temos o Letal na board Então a gente não precisa se preocupar E fazer um monte de criatura Ele tem que ter uma fogs por turno a partir de agora Provavelmente ele deve bater né A gente bate A gente devia ter batido com os dois Errei aqui Cliquei errado Frantic Ok Tá morrendo Wederday Storm Tirar o primeiro ali Não que fosse mudar Não que fosse mudar Pega 12 Vai voltar 6 Ah então ele não tem fogs né Destruir esse terreno Pegar outro Pegar outro Vai com mais um Fazer aqui Fazer esse Arbor Elf também Vamos passar Ele não Ele não Ele não Para fazer o Eld Storm É porque ele não tinha fogs Esse terreno Ganhou Ganhamos o game Boa Cara Essa cartinha aqui Para Nossa Voltar para o topo Essa é muito chata Pior do que da ULD Você vai ficar recomprando a carta A gente fez isso três vezes Isso foi o suficiente Eu acho Para ganhar essa partida Valeu mano Raurisson